Você ouve aqui nos Mildo da Record, Gil Gomes, o melhor repórter policial do Brasil. Ela vivia falando, eu sou a mulher mais obediente deste mundo. Tudo que meu marido manda, pede, eu obedeço, eu faço. Eu sou o bem casada, meu marido Erso é um homem trabalhador, honesto, cheio de amigos. Eu obedeço a ele, tudo que ele manda, eu obedeço. Mas tem uma coisa, se um dia ele me trair, se um dia eu souber de uma traição, eu mato, 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 obcecada. Ela era obcecada e vivia dizendo, traição eu não permito, traição eu não perdoo. A Lizete, ela estudou, trabalhou até que conheceu Erso, Erso Gonzaga. Um ano mais velho do que ela, Lizete, homem trabalhador, honesto, cheio de amigos. Erso, através de amigos, conheceu a Lizete, gostou dela, a pediu em namoro. Só que logo, 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 logo ele falou, não gosto de namorar. Quero casar. Foi rápido. Foi bem rápido. Ela quis casamento e eles casaram. E véu e grinalda. Com marcha nupcial e tudo. Casamento na igreja. No civil. Casamento com festa. E tudo indicava que aquele casal iria ser feliz. E realmente, o casal foi mantendo um ótimo relacionamento. Erso. Ele indo para o trabalho. A Lizete cuidando do lar. Erso, quando ele chegava, parecia o pachá. Tudo na mão. A Lizete, ela fazia de tudo. De tudo, tudo, tudo. Cozinhava, lavava, passava, cariciava. Erso, sempre feliz. Na vida íntima, pelo que se sabe, nenhum problema. A Lizete e Erso, vivendo em paz, harmoniosamente, com tranquilidade. O tempo passou. O tempo passou. Tudo continuava indo muito bem. Familiares, amigos, admiravam aquela vida daquele casal. Só que Erso, de repente, começou a chegar do trabalho. Tomava um banho caprichado. Se perfumava. E começou a sair. Bom no bar. Bom no bar. Ele falava para a mulher. Ia até o bar. Tomar um aperitivo. Jogar conversa fora com amigos. Alizete, como sempre, aceitou. Mas ficou cabreira. Ela começou a ficar desconfiada. Se perfumar para ir no bar. Perfume para beber. Para jogar conversa fora. Mas, ela confiava no marido. Agora, ele começou a agir estranhamente. Estou muito cansado. Estou muito cansado para transar. Para transar. Eu quero uma folga. Vamos dar um tempo, mulher. Não, não, não é separação, não. Eu estou fraquinho. Eu estou meio morocochô. Não estou querendo forçar a barra, não. Erso. Vai falando que está fraco. E precisando de um descanso. De um repouso na vida sexual. Alizete, a mulher, mesmo achando estranho, como sempre, a aceitou. E o tempo passou. Um mês e nada. Dois meses e nada. Ele, estou precisando de um repouso. Mas estava saindo sempre. Estava indo no bar todo dia. Alizete concordou. Mas desconfiada. Poderia ter boi na linha. Ou pior. Poderia ter vaca na linha. Alizete. Ela concordou com Erso. Falou para ele se cuida. Mas ela começou a investigar. Ela continuou sendo a mesma dona de casa. Perfeita. Mas falou com amigas. Contou sua história. Pediu ajuda. Para amigas. Veja se meu marido. Está me traindo. Eu não quero seguir. Ele vai perceber. Veja. E comprovou. As amigas. Descobriram e contaram. A Alizete. Ela estava sendo traída. O marido não queria nada em casa. Porque tinha a mulherada fora. Não era repouso que ele queria. Ele tinha muito cansaço fora. A Alizete. Imediatamente. Ela tomou uma decisão. Traição não. Ela fez tudo no casamento. Mas sempre falou. Não permitiria. Não perdoaria a traição de forma nenhuma. Madrugada. Domingo de madrugada. A Alizete. Ela deitou ao lado dele. E ele. Tô cansado. Não sei o que eu tenho. Tô. Morocochô. Tô precisando esticar as férias sexuais. Mentiroso. Mentiroso. Ela fingiu. Que acreditou. E ele dormiu. Ele tinha saído. Dormiu. 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 Roncou. De repente ela levanta. Ela traída. Ela não ia perdoar não. Erso o marido dormia ao seu lado. Roncava. Devagar. A Alizete levanta. Pega a arma dele. Um revólver trinta e dois. Ela se aproxima dele. E começa a falar. Traição. Não. 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 Atira. Aterou no ouvido dele. E correu imediatamente no próprio local. Alizete. Se trocou. E fugiu. Na manhã seguinte. Erso foi encontrado morto. Ninguém sabia. Aonde estava a mulher. Ela na segunda-feira. Ligou. Para a delegacia de uma cidade pequena Japa. Nunca tinha ouvido falar. Perto de Marília. Japa. Anizete. Ah. Eu estava brincando com o revólver. Foi um disparo acidental. Se apresenta. Ela foi na delegacia. O delegado interrogou. O delegado. Doutor Valdir Tramontini. Interrogou e ela contou. Matei mesmo. Não foi disparo acidental, não. Eu matei. E contou a história. Ela que disse. Eu obedeci, obedeci, obedeci. Mas sempre disse. Não perdoaria a traição. Não perdoei. Não estou arrependida. Ele que está. Você ouve aqui nos Mildo da Record. Gil Gomes. O melhor repórter policial do Brasil. Alô. Alô, Hernani. É do Sociedade Primitiva. Hernani. Eu estou ligando. Alô. Me atende. Me atende, Hernani. Alô. É do Sociedade Primitiva. Alô. É do Sociedade Primitiva. Alô. É do Sociedade Primitiva. É do Sociedade Primitiva. Me atende. Alô. Alô. É do Sociedade Primitiva. Porra, bicho. Atende aí, bicho. Quem que deu meu número para vocês? Para de ligar aqui. Está começando. Alô, convite. Sociedade Primitiva. Alô. Fala aí, compadre. É do Sociedade Primitiva. Pô, beleza, meu irmão. Pô, depois tu vê se me arruma para falar com o Hernani, que do Caipira. Já, então, trocar um papo com esse Caipira aí. Tô ligando. Se eu não atende para o teu nome. Pô, Hernani, bicho. Tô te ligando faz tempo, velho. Se não atende, o que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho. Me atende, carai. Salve, salve, contrária. Hoje estamos para mais um Alô Ouvinte. Alô Ouvinte, que é um programa que vocês gostam muito. Sempre trazendo aí as loucuras dos ouvintes. Hoje, uma história muito interessante. Um ouvinte que veio falar que gostaria de contar a sua história, que envolve pais problemáticos, morar sozinho e se superar. Hoje, quem vem aí é o Vinícius. Fala, Vinícius. Oi, Hernani. E aí, tudo bem? Tudo bem, meu irmão. E você? Eu gostaria de agradecer a honra de participar do Sociedade Primitiva, que é o podcast que eu mais tenho escutado já faz um tempão, já uns meses. Opa, a honra é toda minha. Bom, vamos lá. Você disse que você teve que morar sozinho, porque você teve problemas aí. Que, na verdade, o seu pai saiu de casa. Mas vamos começar do zero, vamos começar bem do começo. Como é que foi a sua criação? Você falou que sua mãe já era problemática desde sempre. Conta um pouco pra gente sobre a sua vida com bastante calma, com detalhes. Vai explicando pra gente como é que foi a construção da sua realidade hoje. Beleza, então, vamos lá. Então, acho que pra entender a minha pessoa, primeiro tem que entender a minha mãe, a influência que a minha mãe teve em mim. Os nossos pais acabam influenciando muito na gente, né? Sim. Bom, vamos lá. A minha mãe, ela é bipolar. Ela era bipolar, né? É diagnosticada. Ela já é falecida. Ela faleceu quando eu tinha 14 anos. E... Ela era bipolar. E... Ela chegou a fazer faculdade, né? Numa federal famosa aí. Ela se formou em psicologia. Ela se formou em psicologia. Aí ela trabalhava num hospital aí. De uma cidade próxima aqui da minha. E eu lembro que quando eu tava no jardim de infância, ela ainda tava trabalhando. Aí ela me deixava na escola e saía pra... Pegar a estrada pra ir pro hospital lá. Então, até aí, ela tinha uma vida saudável. Era tranquilo. Era, era. E... Só que ela trabalhava atendendo pacientes com câncer e AIDS, ela falou pra mim. Já era um trabalho bem pesado, sabe? E ela falava que ela via alguns pacientes dela, né? Acabavam morrendo e tal. E... Daí... É... Quando eu cheguei no pré, acho... No... Eu tive que fazer dois prés. Porque eu não me alfabetizei no primeiro. Aí no meu segundo pré, ela parou de trabalhar. Mas e por que? Você tinha dificuldade de aprendizado? O que que era? É, eu... Eu, então... Eu entrei na escola muito cedo. Eu entrei com três ou quatro anos. Aí eu era o mais novo da turma e... Eu não conseguia acompanhar a classe. É... Só... No primeiro pré, eu só aprendi a escrever meu nome só. Certo. E tem escola particular. Ah, você é boy? É, mais ou menos. Dá pra... Dá pra se dizer que sim. Certo. Tem uma boa condição de vida. É... Estudei em... Em... Escola particular a vida toda, né? Graças a Deus, meus pais me deram essa condição. Legal. E... Mas, então... Aí... Quando eu fui lá pro segundo pré, ela parou de trabalhar. É... Aí ela disse que ela parou pra ficar comigo, pra me dar mais atenção, né? Só que quando ela parou, ela começou a ficar só no quarto, só deitada na cama, não saía de casa. E daí ela começou a tomar muito remédio tarja preta, pra ficar dopada mesmo. Pra usar igual droga, sabe? Depressão. É, depressão profunda mesmo, rendida. Isso aí. Aí... Ela... É... Só ficava assim. E... Aí... Meu pai ficava fora, trabalhando. E eu ficava... Quando eu tava em casa, ficava eu e ela. E a faxineira. E... Ainda bem que a gente tinha condição de ter uma faxineira, né? Pra ajudar a cuidar da casa. E... Aí eu lembro que... Eu só tenho memória da minha mãe, assim... A camada. Eu não lembro da minha mãe com saúde, sabe? Ela foi se afundando? Foi, foi. É... A partir daí, de quando ela parou de trabalhar, ela... Ela foi só a ladeira abaixo. Ela ficou uns 10 anos assim, só dentro do quarto. Não sei como ela conseguiu, mas... Mas ela ficou. E... Daí eu cresci assim, vendo a minha mãe assim. Isso mexe muito com a... Com a cabeça da... Da criança... A bala o psicológico da gente. E... Mas como é que era pra você conviver com os seus amiguinhos que tinham mãe normal e a sua tinha esse problema? Você ficava muito... Chocado? Como é que era pra você? Ah, então... Pra mim... Pra mim, a minha mãe era normal. Porque eu... Eu... Cresci... Foi desde muito cedo eu vendo ela assim. Então, nem... Na minha cabeça, ela não tinha nada de errado com ela, sabe? É... Tipo, ela... Na minha cabeça de criança, ela era daquele jeito e... E tudo bem. Não tinha nada de errado. Não enxergava um problema nisso. Mas, inconscientemente, aquilo me afetava. E... Seu pai, como é que ele dava com isso tudo? Ah, então... Ele foi um guerreiro, cara. Ele não... Não abandonou a família, não. Ele fala que ele vivia só pra cuidar da minha mãe. Pra dar os remédios pra ela. E... Ele fala que ele podia ter pegado minha guarda. E... Deixado minha mãe sozinha, né? Que seria... Teria sido mais fácil. Pra ele e tal. Mas... Mas não. Ele quis cuidar de todo mundo. E... Você acha que nisso aí ele agiu certo? Ele agiu... Ele poderia... Era melhor ter tirado você de perto? O que você acha? Ah, então... É... Eu acho que... Isso acabou deixando sequelas... É... Em mim e nele, né? Eu acho que... É... Eu acho que teria sido bom... Se... Se ele tivesse pegado minha guarda e me levado pra... Pra longe, né? Até porque... Talvez eu não tivesse essas sequelas que eu tenho hoje, mas... Mas eu não... Ele fez o que ele achou certo, é... Foi uma atitude bonita, eu não vou... Não vou falar... Se tá... Não vou ser eu dizer se tá certo ou errado. Né? Ele foi muito homem. Eu dou muito valor pra ele... De ele não ter abandonado a família e tal. Aí na escola... Eu lembro que até um certo... As duas primeiras escolas que eu estudei... Eu era uma criança normal, saudável. Eu tinha menos amiguinhos e tal... E... Só... Aí na... Aí a minha segunda escola faliu... Acabou falindo... E daí eu fui pra terceira escola... Certo, certo. Era uma escola maior, né? Tinha mais alunos na turma... É... Eu sempre fui um bom aluno... Eu fui... Eu tirava notas boas nessa escola, mas... É... Eu acho que a partir daí... O ambiente da minha casa começou a me afetar mais. E daí eu comecei a me isolar das outras crianças. Inclusive... O meu melhor amigo da escola anterior... Ele entrou nessa escola... E ficou na minha sala. Aí... Quando... Quando ele... Quando a gente voltou a se encontrar nessa escola, né? Eu não... Eu não mantive contato com ele. Mas não era porque eu não... Não queria contato com ele. Sei lá, era porque eu tava me isolando mesmo. Tipo, nem com o meu... Melhor amigo da escola anterior... Eu consegui manter contato, sabe? E... É... Mas não era... Não era... Racional. Era... Tipo, não era porque eu... Desprezava as outras crianças. Era... Era... Simplesmente acontecia, sabe? Aí no intervalo eu ficava no meu canto sozinho. Comia meu lanche sozinho. É... As outras crianças até me chamavam pra ficar com elas. Às vezes eu ia lá... E... Comia junto com elas. Mas daí eu só... Ficava quieto só. Não interagia com eles, sabe? Então... Dessa fase em diante você ficou... Ah... Isolado de todo mundo. É... Nessa terceira escola foi assim. É... Mas eu... Eu era bem tratado. Eu não sofria bullying, não. É... Todos me tratavam bem. E... Os professores também. É... Não era um ambiente ruim. Assim... Eu que tava mal mesmo. Certo. E aí? É... Daí eu... Essa escola também acabou falindo. Caraca! É... Pois é. É a educação brasileira, né? E... Daí eu tive que mudar de escola. Aí eu mudei pra uma outra escola aí. Daí... Nessa escola eu comecei a sofrer bullying. É... Eu parei de me isolar. Eu... Procurava interagir com... Com o pessoal. Mas eu acabava sendo meio que excluído. Sei lá por quê. Eu era gente boa. É que a turma era meio... Cusona. Olhando assim eu vejo que era cusona. Porque... Não era só eu que sofria bullying na turma. Tinha... A bullying como? Zoavam você? Dava tapa? O que que era? É... Zoava... É... Não, não é frescor assim. Não é... Tipo, eu não quero me fazer de vítima. Né? Que fique claro pros ouvintes aqui que eu não... Não quero me vitimizar, nada. Só quero contar minha história. Hum... Então... É... Eles... Ah, eles zoavam e tal. Às vezes chegava a dar tapa... A... A cortar a gente com as tesouras. Até às vezes. Coisas assim. Mas todo dia era humilhação? Ah, quase todo dia. E não era só eu. Não era só eu. Mas... Mas eu era o mais... O que pegava o mais pesado. Certo. E... Você não tinha um porte físico pra dar um... Um susto na galera ou não? Ah, eu era muito da paz. Tipo... Eu acreditava... Eu era pacifista, sabe? Eu era contra a violência. Eu acreditava naquele... Eu acreditava que Jesus queria que... Não queria que eu revidasse. Ele queria que eu... Que eu desse a outra face, né? Certo. Essa frase é mal compreendida pelas pessoas. Mas eu entendo que você não tem culpa. Sim. Hoje... Hoje eu entendo... Que... Que não é bem assim. Mas na época eu pensava assim. Certo. Eu fiquei... Nessa escola até o primeiro ano do ensino médio. E nessa escola eu me tornei um mau aluno. Nossa, eu tinha muita má vontade de estudar. Na verdade, algumas vezes eu... Alguns anos eu só fui... Só passei de ano por... Ajuda mesmo dos professores, sabe? Te adoro. É... Não só nessa escola, mas em outra também que os... Professores passavam... Davam aquela ajuda pro... Pro aluno passar de ano. É... Em escolas particulares mesmo. E... Aí... Tipo... As tarefas eu não fazia. Tinha tarefa que eu... Simplesmente pegava... Amassava e jogava na descarga. De tamanho que era o meu desinteresse com a escola. E... Ou então... Tipo... Eu até matava a aula da educação física, que era de tarde. Nem na educação física me interessava. Porque eu sou ruim de bola também. Mas você chegou a largar os estudos? Não, não. Não larguei. Eu só ia pra escola... É... De corpo mesmo. A minha cabeça ficava em casa, no videogame e tal. É... Inclusive... O videogame foi uma... Uma grande válvula de escape. Pro ambiente que eu tinha em casa. Eu acho que eu só nem enlouqueci por causa do videogame. Que... É um grande refúgio. É... E nesse período, sua mãe ainda continuava do mesmo jeito? Sim. Ela ficou... Ficou... Desde o... Desde o pré, né? Até os meus 14 anos. Só a camada. Do mesmo jeito. E... Aí quando... Quando eu tava no... Oitavo ano... É... Em dezembro, né? Nas férias... A minha mãe acabou falecendo. Aí eu... Eu pensei... Que... Ah... Eu já sofro bullying. Se eu... Se ele... Se o pessoal da escola ficar sabendo... Mas ela faleceu do que? Ah, ela... Como ela tomava muito remédio... Um dia ela tomou muito relaxante muscular... E atacou o estômago dela. Ela foi pro banheiro vomitar... E acabou engasgando com o vômito... E morreu. Mas foi acidental... Não foi suicídio, não. No... Na certidão de óbito... Tá falando isso... Não... Não atestaram o suicídio, não. Muito bem... Ela faleceu... E aí... Como é que foi na sua cabeça, cara? Ah... Então... Foi bem impactante... Porque inclusive fui... Quando ela morreu... Só tava eu e ela aqui em casa... E... Eu escutei o som dela caindo no chão... Aí eu fui ver ela, né... Aí eu acabei encontrando... O corpo dela, né... Eu liguei pra ambulância... Liguei pro meu pai... Né... Eu só tinha 14 anos... É... Mas eu lidei bem com isso... Não fiquei... Vou te falar uma coisa... Apesar da relação difícil... Que a sua mãe tinha com essa questão de... Da depressão dela... Mas... A sua relação com ela... O seu conviculado era bom... Ela tinha orgulho de você... Como é que era a relação entre vocês dois? Ah, sim... Era boa... A gente... Sempre depois que a gente brigava... A gente já pedia desculpa... E já tava se abraçando, já... É... Por mais que algumas... Coisas passassem do limite... A gente sempre acabava se acertando... Ela era uma mãe muito amorosa e tal... Então... Daí... Na minha cabeça eu pensei assim... Ah... Eu... Agora eu... Poderia me fazer de vítima... Pro pessoal da escola... Que daí... Que daí provavelmente eles vão aliviar pra mim... E vão facilitar a minha vida, né... Eu pensei isso... Mas... Eu não queria isso... Eu pensei... Ah... Mas eu não quero ser esse tipo de pessoa que... Fica se vitimizando pra... Pra ganhar a vida fácil... Aí eu decidi não contar pra ninguém... Acontece... Aconteceu isso nas férias, né... Aí quando começou... Quando eu voltei das férias eu não contei pra ninguém... O que tinha acontecido... Eu voltei... Como se nada tivesse acontecido... E ninguém... Nenhum do... Ninguém da minha turma veio falar comigo... Tipo... Eu fiquei um ano e meio... Sem falar disso com ninguém... Da escola... E... Só uma vez que uma menina lá... No intervalo veio perguntar pra mim se... Se era verdade que... Que ela tinha morrido e tal... Aí eu desconversei... Não quis... Não quis dar trela não... E... Porque eu queria ser tratado com sinceridade... Por mais duro que fosse... É... Eu acho que eu fui bem homem... Com 14 anos... E daí foi assim... Só que eu continuei... Muito desmotivado com os estudos... Aí eu entrei no ensino médio... Aí no primeiro ano... Teve um semestre lá... Que eu fiquei de recuperação em... Nove matérias, acho... Aí um colega meu... Ele simplesmente falou pra mim assim... Por que você ainda tá aqui, cara? Por que você não vai pra outra escola? Aí eu... Nessa hora... A ficha caiu... Porque eu nunca tinha parado pra pensar em... Em mudar de escola... Que eu... Sei lá... Eu acho que eu era tão pessimista... Que eu pensava que... Ia ser igual em... Qualquer escola, sabe? Mas... Nessa... Quando ele falou isso pra mim... Eu pensei... Ah... Por que eu não tento mudar de escola, né? Eu falei pra ele... É verdade... É melhor... E sair daqui... Aí nisso... Entrou as férias... Aí eu... Vi outra escola pra mim... E... Aí nessa escola... Eu voltei a ser bom aluno... É... É... Parei de sofrer bullying... E... E fiz... Fiz... Amizades, né? Fiz um melhor amigo... E... Daí... Daí... Daí eu... Passei de ano... Não repeti não... Porque só contaram... As minhas notas a partir... De quando eu tinha... Chegado nessa escola... Anularam as notas da escola anterior... Fizeram uma... Uma maracutaia... É... Uma maracutaia... E daí... No ano seguinte... No segundo ano... Do ensino médio... Começaram a fazer uma... Umas competiçõesinhas... Em cada classe... Pra ver... O aluno que tirava a maior média de notas... De cada bimestre... Aí... Tinha uma... Todo bimestre tinha um... Uma entrega de prêmios... Que todo mundo... A escola inteira... Se... Ficava sentada lá no auditório... E daí... Os melhores alunos eram premiados lá... E eram aplaudidos pela escola inteira... Aí eu achei aquilo bem da hora... É... Daí uma menina... Da minha sala ganhou lá... Aí eu fiquei... Eu fiquei morrendo de vontade de... Estar no lugar dela... Aí eu falei pro... Meu colega... Pro meu amigo... Que tava sentado do meu lado lá... Ah... O bimestre que vem... Vai ser eu aí... Aí ele deu risada... Daí... Só que daí eu fiquei obcecado por isso... Aí eu comecei a... Fazer aula particular... Sabe... Meu pai pagou pra mim... Uns professores particulares... Porque eu sou muito ruim de exatas... Sempre fui... Nossa... Matemática pra mim é horrível... E... E... Daí isso fortaleceu... As matérias que eu era ruim... E daí... Chegou... O outro semestre lá... E eu realmente... Realmente fui eu... Daí... O melhor da sala... Aí eu ganhei o prêmio lá... Fui aplaudido pela escola inteira... Só que daí eu gostei... Fiquei obcecado por isso mesmo... Se tornou uma competição... Eu encontrei aquela menina... Que... Era considerada a mais inteligente da sala... Você levou pro pessoal... Tipo... Querer fuder ela... Ferrar com ela... Ser babaca ou não? O negócio era só no estudo? Era competição... Competição de estudo mesmo... Não era... Pra querer fuder... Rivalidade mesmo... Aí... Eu encarava ela como minha adversária... Eu respeitava ela... E daí foi... Mó da hora... Tipo assim... Você não agia por debaixo do... Por trás dos panos não, né? Não, não, não... Eu lembro que eu... Pra me motivar... Antes de estudar... Eu escutava... As músicas do Rock Balboa... Eu tinha todo um ritual, assim... Era bem da hora... Aí... Aí eu fui ganhando, assim... Cada bimestre... Era eu em primeiro e ela em segundo... Aí... Naquele ano eu ganhei... Três bimestres... Eu fiquei em primeiro da turma... E ela ficou... Um bimestre em primeiro, né? Aquele primeiro lá... Aí eu ganhei o prêmio de... Maior média do ano... Daí... Eles foram... Fizeram uma cerimônia no conservatório aqui da cidade... E daí eu fui... Eu subi no... No palco do... No teatro, né? Do conservatório... E fui aplaudido pela... Pela tela... Foi bem da hora também... Diz que no ano anterior... Eu tinha ficado... De recuperação em nove matérias... É... Deixa eu falar mais sobre a minha mãe... É... Pra vocês terem uma noção de como era... Como ela só ficava acamada, né? Ela... Às vezes ela pedia pra eu pegar água pra ela... E daí... Criança, né? Sabe como é... Fala... Ah... Ah, eu tô jogando videogame... Não vou pegar não... Daí ela falava... Ah... Se você não pegar... Você vai ver só... Ela deixava... Uma faca... Não criado o modo dela... Aí ela falava... Se você não pegar água pra mim agora... Eu vou... Cortar meu pulso... Eu vou me matar aqui... Nossa mãe... Aí eu... Corria pegar água pra ela... Não pagava pra ver não... Mas imagina o que que isso faz com a... Com a cabeça da criança... Né? Muito pesado... Teve uma vez... E o seu pai... E como é que foi o seu pai? Seu pai teve que reaprender a viver? Como é que foi? Ah... Então... Ele fala que ele não podia... Beber... E tirar um cochilo... Ele tinha que estar sempre atento... Pra ver se a minha mãe não... Não levava um tombo, né? Se ela não caía... Tipo... Porque se ela... Sofresse algum acidente... Se... Desse alguma urgência... E ele tivesse bêbado... Aí fludia, né? Aí ferrava... Então ele não podia ficar bêbado... Nem nos finais de semana, assim... Ele tinha que estar sempre... Sempre apostos... E aí... Nossa... Deve ter sido... Bem... Bem puxado pra ele... Tipo... Eu não conseguiria... Não conseguiria... Assumir essa responsabilidade... Ele era um cuidador... 24 horas, né? Depois que ela morreu... Ele... Ele teve umas... Outras mulheres, né? E... Eu sempre aceitei de boa... Nunca impliquei com... Com os relacionamentos que ele teve... Depois da minha mãe... E... Você não tinha ciúme? Não, não... Eu entendia, né? Só que daí... Quando eu arranjei a minha namorada... A gente teve uns atritos, né? Que... Até hoje eu não entendo... Porque ele não gostava da minha ex... Mas... A gente começou a brigar muito e tal... Daí... Ele pegou e falou pra mim... Pra eu ficar morando sozinho aqui... Que ele ia morar em outra casa... Que... Achava que era melhor assim... Nisso eu já tava com 20 anos... Daí ele foi lá... E eu fiquei morando sozinho aqui... É... Aí... Depois... É... Nisso eu ainda tava namorando... Só que eu não sentia confiança... Não sentia firmeza na menina... Pra trazer ela pra morar comigo... Que ela já tinha terminado... Ela já tinha tentado terminar comigo... Várias vezes... Não sentia confiança naquela relação... Inclusive... Uma vez... Ela terminou comigo na noite de Natal... Por mensagem ainda... E eu não tinha feito nada... A gente não tinha brigado... Simplesmente... Ah... Ela falou que era porque eu tava muito desanimado... Mas... Sabe como é... Geralmente... As pessoas fazem isso pra... Pra... Ficar com outras pessoas... Pra putar... Putanhar sem remorso, né... Hum... Eu acho que deve ter sido isso... Certo... Porque daí... No dia seguinte... A gente já... Reatou... Já voltou... Fui trouxa ainda de voltar... Hum... Mas faz parte... É... Quando a gente é novo, né... Sim... Faz parte... Então... Aí... Depois de três meses morando sozinho... Ela terminou comigo... E daí... Foi... Eu nunca tinha me sentido tão sozinho na vida... É... Ela terminou por mensagem de novo, né... Aí eu tava... Eu me vi... Sozinho na casa... Vazia... Daí eu corri pra casa dela, né... Porque ela tinha me bloqueado... De todas as redes... E ela morava... Na periferia... Tipo... Aí eu fui de madrugada... A pé até a casa dela... Aí quando eu... Eu entrei no bairro dela... Eu fui abordado por... Por algum bandido aí... Tipo... Tinha... Tipo uma... Uma vigia de traficantes ali... Na entrada do bairro... Aí um deles chegou... E perguntou pra mim se eu queria pó... Não sei o que... Era barra pesada o negócio... Sim... Aí eu só peguei e continuei andando... Fui até a casa dela... Aí... Eu acabei acordando... A família inteira dela... O cachorro dela começou a latir... E... Daí eu conversei com ela... Aí ela me... Falou que ia me desbloquear e tal... Aí eu voltei pra casa chorando... O caminho inteiro... Hum... E... É... Daí... A gente... Eu queria... Continuar... Mantendo uma amizade com ela... Pelo menos... Mas... Não rolou não... Certo... E... E até hoje você não sabe o motivo real... Motivo do término? É... Real... Então... Ela tinha pedido um tempo... E... Eu já tinha falado pra ela que... Comigo o tempo não rolava... Que eu não gosto desse negócio de... Casal que fica dando tempo pra ficar com outras pessoas... Aí depois fica voltando e dando mais tempo... Mas eu acabei aceitando o tempo dela na época... Só que daí eu... Eu... Não quis... Pagar pra ver... Não quis ficar esperando por ela... Pra ver se ela ia querer voltar comigo ou não... Aí eu... Peguei e marquei de sair com uma menina aí... Que eu já tinha ficado... E... Aí eu avisei pra ela... Eu perguntei se eu... Se eu podia sair com essa menina... Se... Ela tava tudo bem com isso... Se ela tava de boa... Ela falou que tava de boa... Que não tinha problema... Só que daí no dia que eu... Na hora que eu fui sair com a menina... Ela me mandou mensagem... Achando ruim... E... Nisso eu já tava com a menina... Aí um tempo depois... Ela me mandou mensagem... Falando que queria terminar... E me bloqueou de tudo... Bom... É... Sem sentido nenhum... Pra entender... E aí... O que foi acontecendo depois? Ah... Depois a gente... Até... Continuou se conversando... A gente se viu algumas vezes... Mas ela não deixava nem eu abraçar ela... É estranho... A gente ficou um ano e nove meses juntos... É estranho você ficar mais de um ano com uma pessoa... E depois... É igual aquela música, né? Você... Agora você é apenas alguém que eu conheci... Não sei se você conhece... Não, eu não conheço... Aí... Nem... Nem... Pra aceitar um abraço da gente... Aí eu... Me vi sozinho aqui... É... Nisso eu acabei trancando a faculdade... Depois do término... Que eu fui... É... Fiquei muito desiludido... E eu também não gostava daquele curso... Tanto que hoje eu tô fazendo outro... Eu fazia fisioterapia... Uhum... Nunca curti não... Agora eu tô fazendo educação física... Tô achando mais legalzinho... Então... Aí eu comecei a morar sozinho... Né... Quer dizer... Já tava morando... Só que aí... Aí eu fui me tornando cada vez mais Jorge, sabe? Isso aí... É... Isso foi em... É... Foi em 2019... E... Aí eu só ficava em casa... É... É... Eu tinha... Fui perdendo o contato com os meus amigos do ensino médio... E como eu não tava fazendo faculdade também... Acabei não fazendo novas amizades... Aí eu só ficava em casa... Não saía... Não tinha com quem sair... E... Só ficava jogando videogame... Assistindo série... E... E... E eu sempre tive... Sempre tive um lado meu... Que sempre quis... Desistir de tudo... E meio que fazer igual a minha mãe... E ficar só largado... Dentro de casa, sabe? Isso aí... Alguma coisa psicológica... Acho que a gente acaba... Você começou a replicar o comportamento da sua mãe na sua vida... Isso, isso... Do lado meu... Eu sempre... Sempre quis fazer isso... Sempre replicando ela... Tanto que até hoje eu tenho isso... Muito forte em mim... Aí eu meio que comecei a... A agir igual a ela... Eu só ficava... Na cama mesmo... E... Aí em 2020 eu... Eu voltei pra faculdade... Só que daí... Eu só tive um mês de aula presencial, né? Daí já começou a pandemia... Mas já ferrou de novo... Tudo... Né? Daí eu já... Tive que voltar... Ficar só em casa de novo... Aí... E... No começo da pandemia... As faculdades não... Não davam falta... Você não precisava assistir as aulas virtuais... Só... Era só fazer a... Só entregar as tarefas... Fazer as provas... Que você passava... E você podia colar... Nas provas também, né? A vacaliação total... É... Era uma vacaliação, cara... Muita gente se aproveitou disso... E... Tanto que eu não assisti nenhuma aula, cara... No primeiro semestre de 2020... Eu não assisti nenhuma aula... Mas eu passei... Passei em tudo... Eu não aconselho ninguém a fazer isso... Porque lá na frente... Vai fazer falta as matérias, né? Pra você entender os conteúdos do futuro... Você tem que entender os... O básico... Também... Primeiro... E... Mas... Sorte que eu mudei de curso e... Isso não vai fazer falta mais... Aí eu tenho essa vontade de ficar só... Largado aqui... E... Desde criança eu tenho isso... Eu lembro... Que quando... A minha mãe ainda era viva... Quando eu tinha uns 13, 14 anos... A minha ambição de vida... Quando eu crescesse era... Ou ser garçom... Ou ser mendigo... Então... Eu não tinha muita... Perspectiva de vida... Muita ambição... Sim... Eu já tinha essa tendência... A desistir... Dizem que... Que a falta de dopamina... Que a gente precisa... É... Ver... Ver as nossas ações sendo recompensadas... Ter estímulos positivos... Igual os animais... Que quando a gente faz uma... Ação... E a gente... Recebe... Algo em troca... Isso gera dopamina no nosso cérebro... E que... Se... Se a gente... Começa só a se frustrar... Muito... Ali a gente vai caindo na depressão... Mas vocês consideram um cara triste? Ah... Eu me considero... Desde criança... É... Eu acho que eu tive... Depressão infantil... Sabe... Acho que quando eu tava me isolando... Das crianças lá... Na escola... Acho que eu tava com... Um tipo de depressão infantil... Entendi... Na verdade... Acho que a depressão sempre... Sempre fez parte da minha vida... Sempre... Indo e voltando... Bom... Aí chegamos na parte... Em que você disse que o seu pai... Saiu de casa... Como é que foi isso? Ah... Então... Foi bom... Porque daí a gente... Parou... As nossas desavenças... A gente parou de discutir... E a gente... Se acertou... E... Hoje a gente tá de boa... Mas... Mas foi ruim... Porque... Foi bem difícil... Ainda mais... Morar sozinho... Na pandemia... Na quarentena... É horrível... Faz... Faz muito mal... Pra saúde... Pra cabeça... Eu só comia miojo... Eu lembro que eu cheguei... A ficar oito dias... Só comendo... Farinha láctea... Direto no pote... E pão... Pão seco... Porque eu não queria... Você não sabe cozinhar? Não... Eu sei cozinhar... Mas eu não... Mas eu... Não queria cozinhar... Tinha preguiça... E tinha preguiça de comprar comida também... É... Aí eu ficava... Também trocando o dia pela noite... Eu... Ficava... Assistindo sério... Até amanhecer... Aí quando amanhecer... Eu ia dormir... Daí eu acordava... Cinco horas da tarde... E assim eu ia... Certo... Porque eu gosto da noite também... Eu gosto da acalmaria... Eu também... É... Legal... Então... Mas aonde que foi que você teve desavença com ele? Ah... Foi... Na época que eu tava namorando... Porque ele implicava muito com a minha ex... Aí eu ficava defendendo ela e acabava brigando com ele... Mas a implicância dele tinha sentido ou era balbaquice? Não, eu... É... Não tinha sentido não... É... Tá... Hoje eu entendo que ela era meio folgada... Meio espaçosa... Mas eu acho que não tinha motivo pra... Tanta... Tanta implicância não... Porque... É porque ela... Tava sempre aqui em casa, né? A gente se via toda semana... Tipo... Toda semana mesmo... Não tinha uma semana que a gente ficava sem se ver... Daí acho que... Meu pai queria mais... Mais espaço, né? Mais... Mais privacidade, sei lá... Eu acho que por trás de todo... Jorge de quarto... Acho que por... Por trás de... Cada um deles tem... Existe muito trauma... É... Muitos traumas do passado... Que deixam eles desmotivados com a... Com a vida... A ponto de... Não quererem encarar o mundo... De... Querem ficar só lá fechados em casa... Você acha que esse é o seu caso? Acho que sim... E... Agora deixa eu falar como que eu tô agora... É... Agora... Eu fui diagnosticado com depressão... É... Tá... Tá bem complicado pra mim... Tipo... Esse meu lado que ficar replicando... Os comportamentos da minha mãe... Tá bem forte... Tipo... Agora nas férias... É... Ultimamente eu só tenho ficado deitado na cama... Assistindo live de jogo... Escutar no seu podcast também... Ajuda bastante a gente... Mas... Não tem sido uma rotina muito saudável não... E... Eu tô naquele ponto da depressão que a gente... Para de... De se cuidar, sabe? Para... Vai parando de tomar banho e tal... E... E... Você já abandonou tudo? Você largou de vez? Não, não... Eu tô na faculdade ainda... Mas... Eu... Tô tendo muito... Muita vontade de... De trancar... E... E desistir... Mas... Sei lá... Vamos ver... Eu tô... Fazendo tratamento também... Acompanhamento... E aí... Tá resolvendo? Então... Não, não tá... Já faz mal tempão que eu faço... Que eu faço isso e... O remédio... Eu não... É... Eu não tenho... Notado muita... Nenhuma ajuda do remédio... Na verdade... A única diferença entre... Tomar ou não tomar o remédio... É a abstinência que bate... Quando você para de tomar, né? Mas... Mas eu aconselho sim... Quem não tá bem a tomar remédio... A se cuidar... Né? Né? Eu não sou... Contra... Os medicamentos... Eu acho que a pessoa tem que buscar tratamento sim... E... Mas... Se você explicar pro médico que não tá funcionando... Ele não troca? Não é assim que funciona? Ah... Então... Já... A gente já trocou... O meu médico tá perdido... Ele não sabe o que eu tenho... O que eu não tenho... Talvez esteja na hora de buscar outro médico... Sei lá... É que é um médico fodão, cara... É 700 reais cada consulta com ele... Nossa senhora... Caralho... É... E aí? É fodão, cara... É que o meu caso é um caso complicado... É bem complicado... É bem... Difícil de compreender... Na minha cabeça... É... Eu sei que eu sou um cara que... Tenho tudo pra dar certo na vida... O problema é a minha cabeça... É... Essa vontade de... Largar tudo pra... Ficar parado... É... Mas eu já tenho isso há mais de 10 anos... Eu não sei como que eu me lembro disso... E... Mas... Eu vou seguindo... Vou continuando aí... E... Sei lá... Vamos ver no que vai dar... O que que tá faltando pra você acertar... E se acertar... O que que é que tá faltando? Ah... Então... O que que tá faltando eu acho que é... É... O principal é a saúde mental... Saúde mental... Disposição... Pra fazer as coisas... Pra... Pra... Estudar... Pra... Assistir as aulas... Vitalidade... É a palavra eu acho... Vitalidade... Mas aí... Ô... Ô... Vinícius... É o que eu tô falando pra você... O médico não acertou a medicação... É o caso de você voltar com ele com o máximo urgência... E explicar o que que tá faltando... Pra ele acertar, ué... Não é esse o caso ou não? Eu tô... Eu tô simplificando muito a questão sua... Ou também tem o outro lado... Ou não é você que tá tão pessimista... Que você não tá vendo a solução? Ah... Não sei, cara... É que eu... Ultimamente eu tenho ido bastante nele... E não tem adiantado... Talvez eu tenha que... Achar outro médico... Você acha que é o momento de trocar? Talvez sim... Porque eu vejo que ele tá perdido... E... Terapias alternativas... Essas coisas... Você acha que resolve alguma coisa ou nada? Tomar uma vitamina... Todo dia... Exercício... Ah, cara... Eu não boto muita fé nisso, não... Eu acho difícil alguém... Né... Ah, eu... Pra quem acredita... Pra quem tá sofrendo... Eu acho que toda... Toda fonte de ajuda é válida... Tem que buscar... Em todos os lugares... Mas... Eu não boto fé que... Uma vitamina... Um chá vai... Vai me dar uma vitalidade... Sabe... Não acredito em fórmula mágica, não... Ouvindo você parece que você já desistiu, Vinícius? Não... É... Não, eu não desisti... É... Mas... Mas tá bem complicado... E... Tipo... Muitos caras... Diriam que o que tá faltando... É a mulher, né... Ah, tá faltando mulher pra mim... Muitos caras acham que... Se tivesse mulher... Se tivesse mulher... A vida dele estaria resolvida... Mas... Um dos piores momentos da... Minha vida... Um dos períodos mais difíceis... Foi quando eu tava namorando... Né... Essas brigas com meu pai... Foram muito... Muito ruins pra mim... Sofri muito... Eu até cheguei a ter... Terror noturno, sabe... Que... É quando a gente acorda gritando de noite... Que a gente fica tendo muito pesadelo... É... E como é que você lidou com isso? Ah, quando eu comecei a morar sozinho... A gente parou de brigar... Aí eu parei de ter... Eu até tava com o intestino preso... Aí depois que... Depois que eu comecei a morar sozinho... Meu intestino voltou ao normal... Mas... Eu acho que mulher não... Mulher faz mais... É... Mulher não é a solução... É... Não vai... Não vai... Solucionar a vida de ninguém... E... Lógico que a falta de mulher... É... Traz muitos problemas... É... É... Ser... Ser... A pessoa ser um incel... É bem complicado... Eu me considero um incel também... Um incel... É... É bem injusto, né... Não, mas você não é incel, porra... Porque você... É bonito... Eu tô... Eu vi a sua foto... Você é bonito... Você tem dinheiro... Você não pode ser incel, porra... Ah, mas você sabe como é... Quando a gente não sai de casa... Eu sou o Jorge, porra... É... Eu não saio de casa e... Eu acabo não... Não tendo... Contato com mulher também... E... Então quer dizer... Você... É um... Vamos colocar assim... Você é um voluncel... Você não quer ter contato... Não... Não é que eu não quero... Eu gostaria... De ter... Mas... Mas eu não vou atrás... E... É... Tipo isso... Entendi... Mas, ô... Vinícius... Sendo sincero com você... Eu acho que você... Não tem condição... Com a cabeça que você tem hoje... Você não tem nem condição... De ter uma companheira... Você acha? Que dá pra ser? Ah... Não sei, cara... É... Depende, cara... No relacionamento... É de um jeito, né... É... É... Acho que poderia fazer bem, sim... Sei lá... Entendi... Meu irmão... Eu achei que você tá... Entregando... Você tá com quantos anos? 23... Eu achei que você tá muito... É... Essa é uma das primeiras vezes... Que aqui no programa... Alguém vem... Com tanto... É... Abotimento... Eu achei que você já tá... Eu acho que você já tá... Desistindo, cara... Tô sendo sincero com você... Será que você não tá... Entregando os pontos cedo demais? Tô achando que você já tá vendo tudo como perdido... A impressão que eu tive ouvindo o seu relato... É que você já meio que entregou os pontos... Você já não tá considerando mais que vai melhorar... Eu acho que você não tá conseguindo... É... Eu acho que você não tá conseguindo ver uma perspectiva de melhora... E isso tá... Te deixou muito desanimado... E eu tô preocupado com você, cara... Eu... Você não pode... Deixar uma... Uma coisa assim... Um problema desse que é uma doença mental que eu entendo... Mas... Isso não pode... Você não pode desistir dessa forma... Você não acha que você já tá muito entreguista? Que você já tá muito... É... Derrotado nesse sentido? Ou eu entendi você errado? Pode falar também... Não, não... Acho que... Acho que é... Eu tô meio entreguista assim... É... As férias acabam... Fazendo isso comigo, né? Eu fico muito parado... Eu acho que... É... Mas eu acho que voltando... É... A rotina normal... Eu vou melhorar... E... Ah... É que... Sei lá... É... Depois de... É que a luta não acaba nunca, né? A gente acaba tendo... Cansando... Um pouco... Mas o segredo é não... É continuar... É... Bom... Meu irmão... Você... Tem alguma coisa que eu posso fazer... Ou que os ouvintes possam fazer pra te ajudar? Tem alguma coisa que... Sei lá... Tem alguma coisa que... Se você precisar de gente pra conversar... Qualquer coisa... Nós estamos aqui... Eu quero... Gravar no futuro... Por favor... Depois que você tiver mudado de médico... Que você volte pra dizer... O que que melhorou... O que que tá faltando... Eu quero que você mantenha contato comigo... Opa... A gente tem grupo no Facebook também... Pra você poder interagir... Nós temos pessoas pra... Conversar... Pra interagir com você... Você não tá sozinho... Estamos todos aqui juntos com você... Fica tranquilo... Agora... Eu só quero te pedir... Por favor... Que você... Não assuma essa postura assim... Tão entreguiça... Que você... Pelo menos lute... Que aí a gente... A gente aqui... Cada um faz um pouquinho... Cada um vai te dando força... E você levantar de novo... Porque nós vamos vencer... Muito obrigado Hernani... Obrigado pela força... É... Não... Pode deixar... É... Eu vou... Eu vou lutar assim... Vou continuar lutando... Bom... Bom... Irmão... Eu queria pedir por favor... Quero muito agradecer... A sua participação... Eu queria pedir por favor... Que você dê... Agora com tempo livre... Tranquilo... Você diga só as últimas palavras... Para os ouvintes que estão escutando... Que de repente... Estão passando também... Que já passaram por momentos difíceis... É... Você que é um cara que passou... Pela perda da sua mãe... Que foi uma... Uma dor... Irreparável... O que você pode dar... Os seus conselhos... Seus bisus... O que você aprendeu na vida... Que você passasse para mim... Para os ouvintes por favor... Tempo livre... Fala tudo o que você quiser... Bom... É... Eu acho que... O segredo é ir continuando... Que... É... Em várias etapas da... Da nossa vida... Deus deixa algumas surpresas guardadas... É só a gente chegar... Até elas... Né... E... O segredo é... É esse... E levando... E... E... Persistindo... Ser... Ser uma pessoa penitente... E... Para quem não sabe o que significa... Procure o significado de... Ser... Penitente... E... É... Buscar tratamento... Né... Muito importante... Psicológico... Psiquiátrico... E... Buscar amigos... Né... Não se isolar... E sempre... E não se fechar... Sempre... Sempre... Conversar... Com alguém... Com os pais... Com os amigos... Sobre... Como tá se sentindo... O que tá acontecendo... Como tá o momento da vida... É... Nunca guardar as coisas... Só pra si mesmo... Porque... Senão... Chega uma hora que a pessoa explode... Acho que é isso... E... Buscar também... Ter religião também... É... Acho que é muito bom ver... Vídeos de... Dos padres... Que tem no YouTube aí... Gosto muito do... Padre Paulo e Ricardo... E... É isso aí... É isso aí Vinícius... É isso aí ouvintes... E... Falou... Falou pessoal... Muito obrigado aí... Sabe eu... De caminho sei um pouco... E que pouco a pouco... Eu sei que a mordomia... Não se cria... A vida é parcelada... Diria a segunda via... Porque já venceu... Pague tudo em trinta dias... Ou no cheque... Ou no cheque... Predatado... Especial... Espacial... Peço ao gerente... Que ele adia... Eu negociei o meu amor... Em tarifas reduzidas... Financiei de entrada... Dei só um cabral... E por favor... Que o meu limite... É pequeno... Que o dólar... Tá em alta... É que o dólar... Tá em alta... É que o dólar... Tá em alta... Sabe eu... Vou jogar na Mega Sena... Vou sair da quarentena... De segunda... A segunda... Caviar... Pra ir fazenda... Mergulhar... Se não se afunda... Que o negócio é fazer renda... Papa... Tudo loto fácil... Dupla cena... E tela é cena... Se o cobrador... Telefonar... Peça pra ele... Respeitar... A boemia... A boemia... A boemia... E mande ele... Retornar... De meio dia... De meio dia... De meio dia... Que é pro doutor... Não se cansa... A boemia... A boemia... A boemia... Que é pro doutor... Não se cansa... De meio dia... De meio dia... De meio dia... Que é pro doutor... Eu negociei o meu amor... Em tarifas reducidas... Financiei de entrada... Dei só um cabral... Por favor... Que meu limite... É pequeno... O dólar tá em alta... É que o dólar... 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 Acabou... Bom, gente, estamos voltando aí. Alô, ouvinte. Alô, ouvinte, hoje, quem vem aí é uma pessoa que veio sugerindo de gravar sobre o tema de cidade turística, que é um assunto que eu entendo muito, que eu nasci em cidade turística, eu acho muito interessante esse assunto. Hoje eu gostaria de falar algumas coisas. Eu, recentemente, fui numa cidade turística, vi muita coisa errada. E eu quero ver se eu consigo soltar esse vídeo. O problema é que esse vídeo tá num HD que deu problema, e eu estou vendo o que eu consigo fazer pra salvar esse vídeo pra vocês. Ficou muito bom o vídeo. Hoje quem vem aí trocar uma ideia com a gente, falar as coisas erradas que acontecem, não só coisa errada, tem coisa boa também. É o nosso amigo, eu vou chamar você de Barão, mas é Red Barão. Fala, Barão. Opa, ouvinte, boa noite. E aí, falar sobre... Pode chamar você de Barão, né? Você deixa? Eu deixa, não tem problema, não. Barão, você falou que você queria falar sobre cidade turística, as coisas que acontecem. Já quero começar perguntando pra você. Você nasceu em cidade turística, ou você se mudou pra cidade turística? Eu não nasci, mas eu convivo muito. Eu viajo, eu vivi em distrito, que é a cidade líder, dona do distrito, é uma cidade turística. Eu ia muito, minha mãe era funcionário público, eu tinha que viajar, as caras viajavam, eu tinha que ir com ela. E eu viajo, assim, com a cidade turística, fazer suas férias. Então, eu tenho um conhecimento até um pouquinho vasto. Vamos lá, Barão. Vamos começar. Eu tenho muita coisa pra falar com você. Eu entendo desse assunto. E eu passei por esse assunto também, eu queria falar algumas coisas. Antes de tudo, eu queria tocar num assunto super delicado com você, mas que eu queria saber a sua opinião. Muitas pessoas dizem que a cidade turística esconde um sistema macabro por trás dele. Porque eles dizem que os próprios habitantes da cidade turística, geralmente, são pessoas muito pobres, que não têm a possibilidade de aproveitar os bens daquela cidade. Explico. As pessoas dizem que o carioca médio não consegue ir no bondinho, não consegue ir no Cristo, porque são passeios caros. Por exemplo, o passeio ao Cristo, se você somar todas as despesas, somando lanche, condução, guia e, eventual, algum souvenir, vai dar mais que, vamos colocar aí, vai dar uns 150 reais esse passeio. Uma pessoa assalariada não conseguiria despender dessa grana. Então, muitos dizem que os próprios moradores não aproveitam as coisas da cidade por não terem a possibilidade. Então, aí, por exemplo, outro exemplo para você. Vamos colocar aqui, mais exemplos interessantes. Por exemplo, o pessoal que mora em cidade litorânea, geralmente, só curte as praias mais humildes, mais simplesinhas. Por quê? Aquelas outras praias mais escondidas, onde precisa de condução, precisa das coisas, eles não vão. Então, aquelas praias mais chiques, mais escondidas, quem vai é o povo rico. Ou seja, o próprio povo que mora na cidade não aproveita do turismo dela. Isso eu não estou vitimizando, não é historinha de... por favor. Estou sendo objetivo com você. Você acha que, realmente, isso que eu falei tem sentido ou não? Afirmativo, 100% verdade. Os nativos, que é o que eles se chamam, eles não aproveitam o turismo da cidade. Pousadas chiques, praias chiques, cabanas, esses luxos, eles não aproveitam. Então, a gente fica muito caro. Isso gera uma rivalidade do nativo com o povo estrangeiro, o turista que aparece aqui. Que é um tema que eu queria falar, que é o povo rude. Não sei se você percebe, mas o nativo, ele não gosta do turista, ele é rude. Eles não te aceitam direito, te tratam mal. Uma vez eu fui em Porto Seguro, o povo veio muito, eu te atendi muito mal, muito mal. Sempre aquele, faz o que ele faz, o pessoal não te atende direito. O pessoal não, sabe, eles não se gostam, não se batem. E aqui, quando eu te falei que eu estou em uma cidade turística, eu ando pela rua, eu aplico o que você disse sobre socializar, dar bom dia, botar boa noite pra todo mundo, eu percebo que eu dou o bom dia. Eu não tenho a resposta, eles não falam o bom dia de volta. Quem fala são os turistas. Mas quem é nativo daqui, não responde nada. Eles te tratam mal. Serviços públicos, eles não te atendem bem. Não te atendem bem. Eu precisei de um serviço público. E uma situação que, uma história que eu vou contar mais pra frente. E o carteiro, que é a autoridade local aqui, ele não quis me ajudar. Ele só não quis. Ele se acusou a me ajudar, deu uma desculpinha besta. É sempre assim. Eles te veem como um forasteiro? Sim, sim. Eles te veem como um forasteiro. Eles não te aceitam. É de longe. Eu acredito, eu colmei na minha cabeça, de que por eles lidarem com muita gente estrangeira, longe, que não convivem aqui, eles têm a ideia na cabeça deles que eles sabem conviver com esse pessoal. Sabe quando você está tanto tempo martelando um assunto e você já manja desse assunto? Que você não tem. Exatamente assim. Mas o que você falou é verdade. Os nativos não aproveitam. Tanto que em cidade litorânea, que tem aqui, barraca, lembrei da palavra, barraca, eles não comem as barracas. Os nativos não comem barraca de praia. Bom, outra coisa que é interessante a gente falar são os artesanatos locais. Muitos dizem que o artesanato de cidade turística, na verdade, são pessoas completamente despendidas de qualquer tipo de talento e que fazem lixos e colocam para vender. São coisas muito rústicas. Ao mesmo tempo, existe algum valor artístico ali. Como é que você considera o artesanato de cidade turística? O que você pensa sobre isso aí? Tem valor, não tem valor, é lixo? O que você pensa? E se você compraria também, né? Se for pela Academia das Artes, arte é arte, né? Mas que o pessoal tem talento para fazer, eu não posso dizer. Eu não tenho bijuteria, eu não gosto de bijuteria, não compraria, não gosto de bijuteria. Acho brega. Principalmente essas miçangas de praia. por saber quem é que faz elas. Mas ter seu valor, tem, né? O problema é que eles colocam um valor muito acima nessas bijuterias. É caro. Bom, agora vamos entrar no assunto propriamente dito. O que você vê de coisas sobreviver em uma cidade turística? O que você gostaria de contar, que você nota, que você repara nisso? Vamos lá. Vou pensar no início. Se você é um turista de classe média, não é boizão, você vai perceber de logo de cara que são os preços absurdos. Tudo tem um preço absurdo. Na cidade que eu estou, na cidade de litorânea, mas se aplica a toda cidade de litorânea isso. Fora da praia tem um preço, na praia tem outro preço. Só que o preço que está fora da praia já é o dobro de uma cidade normal. E da praia é o dobro do dobro. Então, qualquer coisa na praia é quatro vezes mais caro do que em qualquer lugar em uma cidade normal. E eu entendo que cidade turística vive de temporada. Tem temporada de carnaval, natal, julho. Mas mesmo assim, em uma cidade mais grandinha, que tem 30 mil, 100 mil habitantes, o turismo local consegue se sustentar. E mesmo assim, eles continuam jogando o preço lá pra cima. E eles sempre usam a desculpa do Ah, esse assunto é difícil. Aí, se o assunto é difícil, aí eles jogam o preço mais pra cima. Aí eles não entendem a relação de que se eles continuarem aumentando o preço, menos pessoas vão comprar. Sempre que eu caminho, pergunto, você vai lá, tá difícil, ah, tá difícil, tá difícil. Mas você vai ver a cartela de preços, é 6 reais a garpa d'água, é 7 numa latinha, é 30 em uma poção de pão de queijo, eu vi. Tanto que tem certas situações que eu caminho na praia e às vezes eu tava sem bebida, eu tava morrendo de sede, tava muito quente. Eu fui comprar uma água. Tava morrendo de sede, fui comprar água. E o preço na distribuidora local é 2 reais. Na praia era 6 reais. Isso é triplo. Eu não aceitei essa coisa. Um absurdo. Um triplo do preço. Só que, outra coisa que eles não entendem também, é que a cidade não é muito grande. Antes que as cidades turísticas brasileiras são mais antigas, ríquias antigas, tipo, Porto Preto, Porto Seguro, e que a venda, os preços absurdos, tipo, da praia, o local, não tá muito distante da distribuidora. Não é muito longe. Se eu tivesse andado mais uns 100 metros, eu tivesse andado na distribuidora. Então, acontece muito de, se você não é podre de rico, médico, dono de empresa, essas coisas que eu vejo aqui, todo mundo sai, quando vai pra pra praia, sempre leva aqueles marmitões, para a feira, faz churrasco na praia, não se abster dos recursos locais. e o pessoal se diz, e diz, não, os meus preços estão certos. Porque tem pessoas pra comprar, infelizmente, tem pessoas pra comprar, pessoas que aceitam, mas mesmo assim, o que gera uma situação que é, de novo, reforçando, a separação. O turista tem dinheiro pra pagar os absurdos, porções a 60, 70, 110, tem uma pizzaria aqui, que custa 110 uma pizza grande, é o dobro de uma pizza normal, o dobro, 110 reais. Mas e a qualidade, é muito melhor ou não? Nem um pouco, não, não, não. Qualidade, eu vou dizer que não tem, tem muita comida boa aqui, mas, não, não tem grande qualidade, não tem diferença de uma pizza normal, não tem, não tem borda, é, fina, não tem muito sabor, eu, tem um parente que já trabalhou lá e fala que, não é nada diferente do normal e eles vão levando desse jeito e o ativo, ele não pode pagar esses absurdos, ele não pode, tanto que tem a, não sei se você já percebeu que na cidade turística tem os pontos turísticos e distante deles tem a moradia dos nativos, eles moram distante dos pontos turísticos, eles não podem pagar por isso. Quer mais de outras coisas que você observa de coisa errada, por exemplo, outra coisa, vamos colocar aqui, acontece da molecada que mora na cidade turística querer bater na molecada de fora porque acha que eles estão indo lá para pegar as moedas deles, você já viu isso? Eu já vi acontecer. Fala mais aí, vamos embora. eu não vi isso acontecer, mas o que acontece é a molecada da cidade turística, eles não brincam com crianças de fora, eles não brincam, é sempre diferente, os nativos não brincam, você vê, quando você vê aquelas crianças brincando na rua, ou é os turistas, os filhos dos turistas brincando, ou são os filhos dos nativos brincando, eles não brincam disso, eles fazem brincadeiras juntos, eles se doem. Mas outro assunto que eu queria falar em relação a esse ponto é a falta de segurança. A cidade turística ela cresce muito rápido, é abrupto, que vai chegando gente, 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 e do nada a cidade de 15 mil tem 30, 40, 50 mil pessoas, dobra a população em século-teporada. Só que o governo, município, municipal, estadual, federal, não percebe que com esse aumento abrupto da população, o poder alternativo também vem junto. Então, cidades que antes tinham finalidades baixíssimas, dobra o número de crimes, eu já vi isso acontecendo, a cidade que eu estou, não era muito grande há uns anos atrás, aumentou muito rápido, e o poder, o poder estadual, municipal, não cresceu rápido o suficiente, tanto que aqui nem tem delegacia, e o poder alternativo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, principalmente na pandemia, na pandemia que se eu não podia viajar, teve taxas de 10 homicídios por semana aqui, não tem ideia, também por causa do tráfico, mas é falta de segurança, não tem serviço público, às vezes tem, mas serviço público é mal feito. Mas aí, você sabe o que que eu vou te falar? A cidade turística, geralmente, é muito ruim de emprego, é só uma turminha, é só uma panelinha ali que ganha dinheiro, o resto não tem emprego, a molecada começa a roubar, não, eu não estou justificando o roubo, estou dizendo assim, a molecada rouba porque, porque não tem emprego mesmo, né cara, não que seja justificativo, pô, essa frase minha ficou ruim, ficou mal colocada, mas você me entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi, eu entendi, eu entendi. Eu vejo esse ponto, mas reforçando, cidades maiores, o seguro, o olho preto, cidades grandes, tem um fluxo turístico maior, uma cidade mais grande, adentável, e nesse justificativo, não tem o que dizer, porque eles não vivem de temporada em uma cidade grande, e as pequenas, às vezes as minúsculas, não vou dizer que tem que dar um jeito, é difícil, sim, mas tem como. Por exemplo, eu conheci um rapaz, que ele vendia cocada na praia, na época da temporada, ele vendia cocada, fora da temporada, ele era pedreiro, sempre tem esses... Ah, tá, tá, tá. Sempre tem esses cortes, mas, mas outra coisa, eu vejo isso, mas a cidade que cotou, o pessoal fala assim, negócio de temporada, mas não, cidade que não é muito distante, de um assento grande, é fácil chegar aqui, todos os lados de semana tá cheio de gente aqui, só não pode dar essa desculpinha não, muita gente falando dessa desculpinha, da temporada, o fluxo tá fraco, mas tem seus motivos, o pessoal não se ajuda. Entendi. Então, quer dizer, tem o... você tem que... a pessoa que mora em cidade turística tem que ter mais de um bico, mais de uma ocupação. Não é necessariamente obrigatório, mas é melhor. Você vai ganhar menos lá fora da temporada, então é melhor você ter mais trâmites, outro jeito de trabalhar, sabe, tem muito tipo de emprego, dá pra você ser flexível, cidades turísticas, boa parte das vezes tem problema de abastecimento de recursos, é difícil chegar a recursos, você só pode trabalhar de empregador, de pedreiro, tem muito pedreiro, porque o pessoal compra a propriedade, vai construindo, precisa de muito pedreiro, funcionário público também tem, muito jeito de se... 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 se trabalhar, tem muito jeito de trabalhar, só precisa ir lá e fazer, o vasto é querer. Entendi. Você, como é que você faz pra sobreviver? Assim, não é pra dar o emprego, não que você faz, mas como é que você faz? Você não depende de... de movimento, você não depende do... do turismo, como é que você faz pra sobreviver? Ou você tem mais de uma ocupação? Então... atualmente eu tô desempregado, eu tava... eu tô recebendo as custas dos meus pais, mas não significa que eu tô parado, eu tava via... no caso eu tô viajando, mas eu não... mas eu fui pra procura de emprego, e tem? Eu achei, só me contrataram, eu não tenho muita experiência, o pessoal só contrata nativo também, mas eu atualmente tô desempregado, mas eu já achei emprego, tô procurando assim, tô pegando minha bicicleta, fui procurando, procurando, e eu achei, sim, achei, empregador, barman, garçom, são trabalhos muito... não, são grandes esses perigos, você não vai ganhar uma fortuna, mas tem sim, tem jeito. Meu irmão, você considera a possibilidade de sair da cidade turística e ir pra uma cidade maior? pra poder conseguir emprego? O que você tem pra dizer sobre as suas perspectivas de futuro? Ou não? Você quer ficar aí mesmo? Eu não gosto muito de cidade grande, eu sempre me vi de cidade pequena, gosto do pouco movimento, mas sim, infelizmente, e a realidade vai bater, e que tem mais emprego, mas oportunidade de cidade grande. Eu tava planejando mudar com a cidade um pouco maior, não muito grande, mas com 300 mil habitantes, oportunidade, eu tenho parente por lá, eu tenho essa perspectiva. Mesmo, eu não fico parado, eu não uso a desculpa do uma hora vai vir, mas sim, eu tenho a perspectiva de ir embora e ir pra uma cidade maior. Cara, como é que é a qualidade de vida em cidade turística? Fala aí um pouquinho pra gente. Qualidade de vida varia, varia muito. pro turista, depende do poder financeiro dele, porque quase tudo o turista paga por si só, ele não tem apoio. A água dele, a casa dele, o terreno dele, ele tem que pagar do próprio bolso. Sanamento básico, difícil, difícil, porque a cidade cresce muito rápido, aí o governo não aguenta, é o abandono estatal, tem muitas cidades turísticas mais novas, as mais velhas nem tanto, que são mais antigas e tal, mais famosas, maiores, mais pequenas, boa parte do tencionamento básico. Aqui mesmo, a casa que eu tô é fossa, boa parte das casas é fossa, só bairros chiques, que é aqueles, é, o nome, condomínio, condomínio tem, mas tem que pagar pra ter. Qualidade, sinal de internet, energia, cai o tempo todo, não é muito bom. estradas, eu, não sei dizer, cidades maiores, mas cidade pequena, não, é asfaltada, não é, aqui tem, duas ruas asfaltadas, duas avenidas, e o resto é tudo chão, 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 chão. energia, cai o tempo todo, cai o tempo todo, muitos dias. Nossa, é mesmo, cara, sério? Não é exagero seu? Não. Cidades grandes, nem tanto, Porto, só o Colômbio, cidades grandes não, porque eles são mais velhos, mas cidade pequena é, aqui, cai energia o tempo todo, já passei noite no escuro, já passei noite no escuro. Deixa eu ver o que mais. Serviços locais, entrega de água, botijão de gás, depende da qualidade do local, depende do desejo, do vendedor, do empreendedor, mas o que se vê muito, é o abandono estatal. O Estado, ele foca muito nas partes turísticas, asfaltar aquelas, reconstruir, as direitos antigas, dessas coisas, e vai esquecendo do resto. Ele pega o dinheiro que ganha do turismo, e do povo, da cidade em geral, e se investe no turismo, em vez de investir na cidade em geral. Então você vê que, as perspectivas para, quem é nativo, não tem uma grande perspectiva de futuro. É, boa parte das vezes, se for um local muito distante, você teve a sorte, de achar um lugar muito bom, tem muito bonito, tem um lago bonito, se você começar, quem começa, é, dá até dizer isso, mas cidade turística, é esquema de pirâmide, quem começa, ganha muito, quem vai para baixo, não ganha muito. em cidade turística, nesse ponto, no ponto de oportunidades, é mais complicado do que uma cidade comum, cidade maior, cidade mediana. Mas se você souber investir, por exemplo, ter terra, dar um jeito de ter um lotezinho, se você souber investir, pensamento futuro, tem que ser faturado muito, porque a turística só tende a crescer, porque vai ser um turista, dependendo das atuações, vai ficar mais popular, o pessoal vai contando de boca a boca, ah, eu viajei para esse lugar, fui, viajei para esse lugar, eu fiquei nessa barraca. Se você souber investir em mentalidade, empreendedor mesmo, você consegue ir muito longe, que eu vejo aqui na cidade de onde eu estou, pessoal que teve mentalidade, que há 40 anos atrás, quando tudo era mata, pensou, ah, essa cidade vai crescer, eu vou construir aqui uma loja, uma barraca, uma vendinha, que teve essa ideia, hoje lucro, foca muito. Tem como ganhar dinheiro, tem muito como. Só que, boa parte do pessoal mais novo, sempre, eles tendem para o caminho mais fácil, o caminho do tráfico, do roubo, mas tem muito. Tráfico, tem muito? Tem. Tem. Na cidade brasileira tem, só que por aqui, ser pequeno, não ter uma delegacia, os policiais raramente estão aqui, cresce, cresce, principalmente na pandemia, cresceu muito. E outra coisa, boy, riquinho turista, consome. Então, tem oferta e demanda. Tem gente para comprar, tem gente para vender. Teve uma vez, que eu estava caminhando na praia, assim, de rio para todo mundo, tinha três turistas, tinha certeza de que é turista, comando, comando um derby, a famosa Marguerana, comando, assim, na luz do dia, todo mundo vendo. Não tem esse peso, medo. O pessoal consome, tem gente que vende, tanto que, o número de assassinatos, aqui, já foi dez por semana, é muita coisa. Apesar de ficar dez pessoas morrendo por semana, é um absurdo. Tudo. O pessoal busca essas alternativas, e vai martelando nelas, o pessoal vê o dinheiro fácil entrando, não percebe a vida, que essa vida é curta, porque o poder paralelo é forte, então não tem o poder do Estado para tampar. Então, eles brigam entre si. Tem muito crime de, crime relativo ao tráfico, né? Não pagou, de briga de gangue, de rival. Essa falta de segurança é muito visível. Abandono estatal. Velho abandono estatal. Meu irmão, o que você tem para narrar aí, sobre, vamos colocar assim, os seus planos, daqui quantos anos você quer estar como, como é que você, quais são os seus sonhos, suas perspectivas? Os meus sonhos, eu, eu venho de família rural, os avós eram, eles viviam no campo, minha mãe viveu no campo muito tempo, e meu sonho, sonho mesmo, é voltar, vai lá. Tanto que na sua última live, eu falei que eu comprei um curso, de impressão de gado, eu realmente tenho interesse nessa área, mas, por enquanto, eu não pretendo, focar nesse campo, porque eu, não sou integridade, óbvio, precisar ganhar um bico aí, qualquer coisa, para ganhar uma grana, guardar, talvez fazer que nem o Zé Mabral, investir tudo em cripto, mas, fazer um bico, e, eu, não pretendia fazer faculdade, não pretendia, eu queria só, fazer esses cursos, spotmark, e tal, mas, eu percebi, que ter escrito ali, que você fez uma faculdade, aumenta as suas chances de emprego, mesmo que eu não pretenda ficar muito tempo no CLT, mas, por enquanto, é bom, eu vou por esse ramo, eu já, na cidade que eu moro, eu vi alguns cursos, que te ensinam, e você ao mesmo tempo pode praticar, que é estágio, estou vendo isso, eu realmente quero trabalhar, para o futuro distante, ter a minha terrinha, criar, ver a vida do campo, o sonho de um homem. Bom, é isso aí então, né Barão, você quer falar suas últimas palavras para os ouvintes, seus conselhos, ah, os seus conselhos para o ouvinte, que vai se aventurar na nossa área turística, para mim inclusive também, seus conselhos aí, o que você recomenda, inclusive, dessa última vez que eu fui, eu descobri que a padaria, do centro, cobrava tipo assim, 5 reais um pão, era um pão, calma, era um pão artesanal, com a massa diferenciada, blá blá blá, tudo bem, não estou discutindo isso, mas, 5 reais um pão, lá, se você descesse a praça, lá embaixo, era padaria comum, de cidade grande, de cidade normal, e o pão é tipo, 60 centavos, ou seja, existe uma tramóia ali, para captar o dinheiro das pessoas, isso é fato, então, eu queria pedir para o pessoal, por favor, para você dar os seus conselhos, tudo agora, tempo livre, que você falasse parte por parte, os seus conselhos, para o ouvinte que quer fazer uma viagem, e que ele não quer se estressar, na cidade turística, fale aí para mim, para os ouvintes, tempo livre, o que você quiser, por favor. Primeiro, se você quer fazer uma viagem, cheia de luxos, bem de vidro, se não vai se superar com nada, tenha dinheiro, tenha muito dinheiro, se você conseguir pagar seus luxos, não precisar se estressar, com o pausado, não é que é trefe, não se preocupar com comida muito cara, mas, vive bem, você quer ter dinheiro na conta, mas, se você for mais esperto, você pode, você vai ter que percolar distâncias mais longas, óbvio, você tem como achar um lugar que é mais barato, um preço de mais camarada, faça amizades, é bom, mesmo que o povo seja rude, tenha problemas com ativos, faça amizade, bata papo, conheça o vendedor, o empreendedor, que você está conversando, às vezes até faz um preço mais camarada, eu já me usei dessa tramonha, não se estresse com, se você quer não se estressar com problemas, falta de abastecimento, de energia, essas coisas, você vai ter que ficar em uma pausada mais chique, eu já vi algumas pausadas por aqui, que tem até motor, que falta muita energia, eles usam motor, então, seja esperto, converse muito, bata muito papo, ande, conheça, se você conhecer bastante a cidade, você consegue achar uma pausada um pouco melhor, achar um lugar um pouco melhor, sempre dá para achar, então seja esperto, minha recomendação é, seja esperto, caso você queira fazer uma viagem inesquecível. Então, resumindo, seja malandro. É, é a malandragem do brasileiro, não diria malandragem, eu diria espertivo, não seja fechadão, não seja fazuque. Bom, é isso aí, barão, é isso aí, ouvintes, e falou! Eu vou pedir para Buda e chamar Jesus, que o meu pai Olorum está precisando descansar um pouco, Ganesha vê, se deixa seus, na paz de Oxalá, e olha lá, que depois dele é tu, que vai ficar com Deus menino, depois que o Lodomar e cochilar vai trabalhar. Pra resolver a vida de quem sofre, pra ver que por aqui tá mais difícil, pra quem insiste em respirar, Preciso de novos Ares, e Hades vai me ajudar, pois era, me prometeu, a nova era, que tá pra chegar, mas não chega. Atena apenas entenda, que a posse de Poseidon, na divisão do Marro e Iemanjá, é caça para Artemis e Oxóssi, é guerra para Ogum e Hades conquistar. Alá, a chuva é de Shiva, coração de Rudá, vento de huracã, junta com de Ansan, pra me levar. Oros, vei que oras são, Gaia quer sumir do mapa, Tome, mande um trovão, pra baixo nos deseja, basta, o lenço prae pode apagar, Xandoré Guaraci, a fé que eu depositei em ti, tá grudada em mim, a fé que eu depositei em ti, tá guardada em mim. Tome, 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 a fé que eu te engano, eu te engano, Se inscreva no canal 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 E o vai e vem Não sei ao certo Sigo por sentir que é bom Sem mais porém Luz de deserto Bom gente, estamos voltando aí Alô ouvinte Bom, hoje o ouvinte Luiz Falou que vem Conversar aqui no programa Sobre a questão da castidade A questão de se preservar E também outros assuntos Envolvendo religião Assunto também Redpill Essas coisas Quem vem aí é o nosso amigo Luiz Fala Luiz Beleza Hernando Como você tá aí? Tudo bem E você, meu irmão? Sempre bem, cara Então bora dar início aí Mandar brasa Por que que você Você é virgem, Luiz? Cara, eu sou, velho Tu acredita, cara? Eu sou casto Virgem Qualquer coisa que chame Sabe, cara? Eu sou cristão também, né, cara? Aí A Cristo age na pessoa, né, cara? E por algum milagre Eu com 23 anos Nunca perdi habilidade, sabe, cara? Já fui do mundo, tá ligado, cara? Mas Acho que Deus me protegeu, tá ligado? Aí tô casto Mas você fez porque Você quer escolher esperar isso? Cara, essa questão de casamento, cara Eu vou te falar Eu tô muito bem sozinho, cara Muito bem Muito bem Leia a palavra de Deus todo dia, tá ligado, cara? Fiz o concurso da Força Aérea Passei, tá ligado? A minha vida tá andando, tá ligado, cara? Aí o casamento moderno, cara Essa coisa estatal Eu não quero pra mim, não Aí Você não tem pressa Eu falei pra Deus É, não tenho pressa nenhuma Eu descrevi pra Deus Deus Se tiver uma moça virgem Virtuosa Que sinta atração sexual, sabe? Bote ela no meu caminho, sabe, cara? Porque Eu não procuro Pouco me importo, na verdade Você não tem pressa Nenhuma, cara Nenhuma A libido, cara Eu te falo sobre a libido Eu faço musculação, né, cara? Cria músculo, essas coisas Mas acredita, cara Que eu tô num autocontrole do caramba, cara Esse movimento tal aí no FAP, né? De não se masturbar, cara Vai fazer sete meses, cara Sete meses E aí, você tá achando bom? É Sem pornografia Essas paradas bestas, tá ligado, cara? E você ganha uma energia do caramba E você ganha uma energia do caramba Meu Deus do céu, cara Você não tem ideia, cara Sabe? É uma energia É uma euforia assim, sabe? Não, mas eu acredito Deixa eu falar uma coisa Você Começou por causa de quê? Quem que foi Quem que te despertou Vamos colocar assim pra isso É Pra ser casto Ou pro no FAP? No FAP Pô, no FAP Deixa eu ver, cara Bom, depois do ensino médio Eu decidi começar a estudar pro ITA, né? Não sei se você conhece O Instituto Terremógico da Aeronáutica Sabe? E naquela época eu não era cristão também, né? Aí eu não sei se eu li o artigo Alguma coisa assim, cara Cara, se eu não me esqueço, cara Eu fiquei seis meses Sem essas coisas de masturbação Essas coisas, sabe? Lá em 2017, sabe? Um ano depois do ensino médio Certo Aí, né? Veio o ITA e não passei Aí fui tentar de novo, né? Fazendo cursinho e tal Em 2018 voltei com o FAP, tá ligado, cara? E, cara, me sentia mal Eu dei uma engordada, tá ligado? Eu estudava demais Era muita quantidade A qualidade não era tão boa E continuava no FAP, sabe? Aí não passei no ITA e no IME Aí o que que aconteceu? Eu entrei meio depressivo, né? Fiquei meio depressivo Aí eu me mudei de idade, né? Conheci a Cristo Lendo a palavra dele, cara Aí eu voltei Voltei com essa coisa de No FAP Acho que eu fiquei nove meses Naquela época, cara Isso em 2019 Pra 2020, sabe? Não, 2019 inteirinho, né? Antes da pandemia, né, cara? Aí chegou lá Pro final de 2019 2020, né? Aí eu voltei de novo Com o FAP, cara Mas quando eu comecei A ler a palavra O Antigo Testamento, né, cara? E orar essas coisas, cara? E estudar também Pra escola de especialistas Da aeronáutica E faculdade e tal Fazer horta aqui em casa Uma cacetada de coisas, sabe, cara? Aí o milagre, né? Acho que é a graça de Deus Agindo em mim, sabe, cara? Porque eu fiquei mais musculoso Mais forte E mesmo assim, cara Um autocontrole, tá ligado? É uma coisa assim Você namorou muito? Nunca namorei Não quero isso, essas coisas, sabe? Será que isso aí não vai fazer falta pra você, não? Nenhuma, cara Nenhuma Cara, eu decidi na minha vida, velho Eu quero evoluir, velho Rejeitar a fraqueza E abraçar a masculinidade, cara Aqueles vídeos lá do YouTube, né? Rejeitar a modernidade Não gosto disso, cara Bom, o que você planeja pra sua vida? O que são as suas metas? Cara, virar militar, né? Essa semana foi mais complicada pra mim, né, cara? Que eu tava fazendo exame médico Pra força aérea Pô, aí chegou o exame de psicotécnico, cara Tu já ouviu falar naquele teste do dominó? Não, não conheço, não Meu irmão, começa fácil Depois fica difícil, sabe, cara? Aí tem o teste do palógrafo Palígrafo Do pauzinho, sem riscar, sabe? Sei Mas se Deus quiser Eu passei nisso também, sabe, cara? Não tenho nenhuma doença Aí nessa segunda-feira aí que vem Vai ser o último dia de exame de saúde, cara? Aí se Deus quiser Eu passo no teste físico também O famoso TAF Mesmo sendo grande Eu consigo correr rápido, cara Jogo bola também E... E é isso aí, cara Quero ser militar e evoluir, sabe, cara? Continuar com Deus Eu falei pra Deus Deus Eu não quero ninguém além de Deus, sabe? Mesmo que eu seja sozinho Tipo um... Uma ilha, tá ligado? Na vida Mas se eu tiver Deus Eu prefiro Deus, sabe? Tipo aquele cara lá da Bíblia O Enoch Imagina, né, Hernando? Você andar do lado de Deus, cara? Uma coisa assim sobrenatural, cara, sabe? Você é uma pessoa que já viveu coisas sobrenaturais, assim? Experiências sobrenaturais? Ainda não, cara Mas seria legal, né, cara? Tipo, na Bíblia fala, né? Que o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, cara Imagina isso, né, cara? Você acordar assim De ser tão real, sabe? Tão palpável, sabe? Você nunca viu nada de esquisito? Fantasma? Escutou uma voz? Alguma história esquisita? Alguma coisa estranha? Ah, isso já Isso já aqui em casa Eu tava sentado, né? Conversando com a moça que trabalha aqui em casa Ela tava fazendo almoço Eu tava olhando pra fora, né? Da janela Na verdade, era um portão, né? Atrás da cozinha, um portão Aí por algum momento Eu pensei que fosse uma criança, sabe? Eu vi algum vulto Não era preto Mas eu vi Parecia um ser pequeno, sabe? Passando assim Eu falei, o que é isso, meu irmão? Aí a dona Isabel também relata, né? A moça que trabalha aqui Que às vezes ouve a porta se abrindo E não é ninguém Eu acho que é o vento, tá ligado, cara? Porque a porta não fica muito bem fechada aqui embaixo, sabe? Aí o vento bate Aí sai aquele barulhinho, sabe? Mas assim, de ser Transceder pra outro Pro outro universo Essas coisas, cara? De um terceiro céu nunca não, cara Nunca me ocorreu O que que a sua família e seus amigos acham Da decisão sua de ser castro E de focar na sua vida? Você sofre muita implicância Nas festas final de ano? Como é que é? Cara, amigos eu tenho um pouco, né, cara? A definição de amigo pra mim é tipo irmão mesmo Você morreria por ele Eu tenho poucos Meu primo Lucas, cara Mesma mentalidade do que eu Bonitão também Acho que vai fazer 18, né, cara? Castro também Acho que foi a criação, sabe? Minha influência também, cara Acho que foi Deusagindo também O Gustavo, né? Outro amigo meu Bem chegado também Me apoia, cara Não vê nenhum problema em ser castro Ele vê como uma benção nesse mundo de putaria, sabe? Mundo de sacanagem É uma benção, é uma glória, cara E eu vejo também a mesma coisa Uma benção e uma glória, tá? Agora, minha mãe, cara É indiferente A gente sabe A gente não tem uma Aquele laço afetivo, né? De, meu Deus do céu Ter que amar meu filho Fazer tudo pro meu filho Minha mãe é tipo Uma leoa, né? Que joga o leãozinho no mar Pra aprender No mar o quê, cara? No rio Pra aprender a nadar, sabe? Fui criado assim Na base do esporro psicológico Meu pai, né? Infelizmente Usou muita droga, né, cara? Diz a minha mãe Meu pai era bonitão também na época Já é velho Já tem 66 anos Usou muita droga E teve uma larva na cabeça Né? Porque viajava o mundo inteiro Comendo as besteiras Sem lavar, né? Acho que não existia Vigilância Santa, né? Certo? Comia altas besteiras E desenvolveu uma larva na cabeça Dessa larva veio a epilepsia Nos Estados Unidos Ele teve um ataque epilético Diz a minha mãe Diz a história Que me contam Fazia psicologia lá nos Estados Unidos Voltou pro Brasil E começou a usar droga Essas coisas Aí foi acarretando, né, cara? Hoje na velhice Meio desconexo, sabe, cara? Infelizmente é doente mental Mas eu amo meu pai, sabe, cara? Já tive muita intriga com ele Já tive essa fase, né? De raiva De desonrar os pais, né, cara? Acho que é Deus agindo, sabe? Então hoje eu sou mais tranquilo E tem uma frase muito engraçada Que meu pai me disse uma vez, né, cara? Eu levei uns amigos lá pra casa Aí ele falou assim, né? Ei, pessoal, ei, pessoal Comer mulher é uma arte Aprendi lá na China É uma frase icônica do meu pai, sabe? Mas, sabe? Ele nem sabe se eu sou castro ou não, sabe, cara? A gente não conversa essas coisas, sabe? Já muito velho, né? E a mente já muito destruída Então fica difícil, sabe? É, fora isso Eu falo tranquilamente, sabe, Hernando? Que eu sou castro Acho que é um bom testemunho, sabe, cara? Porque a gente não tem, né? No Brasil, o cristão sendo decapitado Ainda, né? Igreja sentada Essas paradas, né? Então, martirizar sua carne Morrer todo dia Tô morrendo, cara Já visto até hoje, mano Às vezes a libido bate, sabe, cara? Eu me controlo É um domínio próprio do cacete, cara É muito bom, cara Isso que é martirizar, ó É viver o macho O macho todo dia, cara Negando sua carne, sabe, cara? Mas não sou perfeito, não, cara Perfeito só é Deus, sabe? Às vezes eu falo uns palavrões, sabe, cara? E você tem vontade de ser pai? Cara, eu até queria ser pai Eu não sei se você já viu aquele filme Descobriu o filme, né? Pelo canal lá do Guilherme the Viking, né? Eu acompanho o cara também Aquele filme Capitão Fantástico Tu já viu? Certo Não, nunca vi Então, depois veja, cara Tipo É um pai, né? É uma figura masculina Com seis filhos Acho que três meninas Três meninos, não sei, cara E cria na base do mato, cara Cria no mato As crianças sabem de tudo Fazer Fazer Caçar, né? Fazer roupa Essas paradas, sabe? Não vão pra escola Aí tem uma cena Que eles criticam a escola, né? Que você aprende merda Sabe? O conhecimento vem dos livros, né? Não da escola É muito bom, cara E eu queria ser pai, sim, cara Mas O apóstolo Paulo fala, né, cara? Em um versículo lá Vai chegar um dia Parafraseando Não sei se eu tô correto Que não busque casamento E aquele que está casado Não se divorcie, cara Então, sabe? Essa coisa de ser pai Mas por que isso? Cara, eu tô lendo No Antigo Testamento Eu não cheguei nessa parte Da Bíblia do Novo, né? Já tinha lido o Novo Mas Eu não estudei, sabe? Essa frase Esse versículo do apóstolo Paulo De Vai chegar um dia que Não é bom buscar casamento E aquele que está casado Não é bom que se divorcie, cara Ah, é isso que fala lá? Eu não sabia É, cara Tem muita profecia na Bíblia, cara É uma caceta de profecia, cara E eu tô Eu leio no Antigo Testamento, né, cara? E pelo Antigo Testamento Eu vejo, cara Que Deus mata mesmo, meu irmão Deus tá tendo muita misericórdia Da raça humana Essa é a verdade, cara Porque Deus nunca mudou Deus nunca mudará Deus é, cara Então Você vê No Antigo Testamento E a lei descia, né, cara? Deus mandava matar mesmo Então a explicação É Mais óbvia que eu vejo Que Deus Sabe? Essa putaria longe Em qualquer lugar, cara Que Deus tá tendo muita misericórdia, cara Cristo morreu, né? O sacrifício Deus tá A mão da misericórdia Tá estendida, cara Mas não vai se estender Por muito tempo, né? Essa é a minha fé, né? Então Sua opinião é que O mundo tem quantos Quantos anos ainda Até o final? Cara Nem o filho sabe Só o pai sabe Quando vai acontecer, cara Já dizia a Bíblia, cara Cara, mas do jeito Que as coisas estão indo aí, velho É uma deturpação enorme, né? Da criação de Deus, cara Eu vi alguns canais falando, né, cara? Que o objetivo dessa elite aí, né? Olha, já veio o conspiracionismo aqui, cara Desses poderosos Tem que falar mesmo É o papo É mesmo É Transformar a gente em robô, tá ligado, cara? Qual o nome da parábola? Transumanismo, cara Deixar mais robótico, sabe? Relações sexuais Não são mais entre homens e mulheres, né? Como Deus fez, né? Homem, homem Mulher, mulher E a Bíblia fala, né? Paulo falando É uma época Os homens vão ser desejados Por outros homens Umas coisas assim, sabe? As mulheres vão ser entregues Seus desejos Por outros homens Uma coisa assim Só tô parafrasinhando, sabe? Mas é isso aí, cara Mas em relação a data, cara Não sei qual Você tem um palpite De alguma coisa Você acha que vai ser Uma terceira guerra mundial? O que você acha? Ah, é Cara, eu não duvido em uma guerra Olha só, veja bem Pode ser Pode ser negócio climático Que eles falam aí Porque tem gente que fala, né? Pode ser guerra Pode ser doença Porque tá solta aí O que você acha? Pode ser, cara Tem algum palpite? Cara Eu diria uma guerra Eu não sei, cara Eu Meu objetivo Eu entrei na Fiz a prova da EAR Botei a EAR, né? Que é a Escórdia de Pesas da Aeronáutica Para virar guarda de segurança, cara Para ir para a guerra mesmo, sabe? Cara Meu irmão 300 É um filme do caramba, cara Eu aprendi muito com aquele filme, cara E veio isso na mente, sabe? Porque ir para a guerra, cara Eu não tenho medo na morte mesmo, sabe? Acho que a morte é a passagem É com Cristo, cara Morrer com Cristo é a melhor coisa, cara Viver com Cristo também Agora, viver sem Cristo Morrer sem Cristo, cara Mamadá também Não sei não, cara Mas acho que vai ser uma guerra Uma coisa assim Uma desestabilização muito grande Do sistema, sabe? O mundial Muito grande, sabe? E você vê que o Covid Entre aspas, né? Covid-19 Veio rápido, né, cara? Do nada, assim As pessoas despreparadas E aí a vida do filho do homem Vai ser assim, cara As pessoas se dando encasamento A essas coisas, né? Normal Ou a Bíblia fala, né? Não sei como vai ser, sabe, cara? Mas o meu palpite é uma guerra Uma desestabilização muito grande Do sistema Em todos os níveis da sociedade, sabe, cara? Mas a data, velho Só o pai sabe, cara E eu me quero preparar Você não tem nem seu palpite Não, não Uma ideia tenho, né, cara? Daqui a 10 anos, talvez Por aí, cara Não sei, cara Do jeito que as coisas estão tão rápidas Muito rápido Muito rápido mesmo, cara E eu quero me preparar, sabe, cara? Já estou adquirindo conhecimento Em questão de agronomia Para plantar essas coisas Tentei fazer uma hortinha aqui fora Sabe, mas deu errado, cara? Ninguém me ajudou, sabe? Eu tenho que fazer muita coisa também, cara Na minha vida Negócios, essas coisas Mas adquiro um bom conhecimento, cara E é bola para frente, né? Adquirir habilidades Habilidade de sobrevivência Habilidade de plantar Caçar Por isso que eu escolhi Guarda-segurança, cara Porque você aprende essas coisas, sabe? Tem acampamento também, cara Na escola É bom demais, cara É desenvolver, sabe? Bruto mesmo Ser bruto, cara No bom sentido da palavra Você tem pressa Para se desenvolver? Você se cobra muito? Cara, eu tenho esse senso de urgência, cara Antes eu não tinha, cara Incrível, cara Sabe? Não posso parar Não posso parar, cara Mas essa mentalidade minha É um ponto negativo, sabe, cara? Você fica exausto, né, cara? Você fica exausto E eu estou tendo uma dificuldade Para descansar, acredita, cara? Acho que minha mente está a mil, sabe, cara? Sei Sabe? Porque você viu ano passado Eu era uma máquina, cara Era alemão Era estudar, sabe? Era uma cacetada de coisa, cara E tudo sozinho, cara Sabe? Meu Deus do céu Como é que a sua família Encara a religião para vocês? É uma coisa importante para todos vocês? Tirando o seu pai Seu pai falou que não tem Mas sua família leva a sério esse assunto Outra coisa E vocês são muito unidos? Como é que é? Cara, eu diria que a minha maior união É com a minha irmã Eu considero a minha irmã Como a segunda mãe Minha segunda mãe, sabe, cara? A Natália, né? Já é americana Amor nos Estados Unidos Já tem a família dela, né? E ela é sete anos mais velha, né? Então ela sempre cuidou de mim A minha mãe saía para trabalhar com o meu pai E ela fazia comida Fazia tudo em casa E ainda cuidava de mim, sabe, cara? Quando era criancinha E ela me ensinou os valores, né, cara? Os valores cristãos Por incrível que pareça, cara Acho que é uma... Honradinha, honradinha o quê, cara? É uma mulher virtuosa, sabe? A minha irmã, sabe? Porque ela casou virgem e tal Aí eu falei Ô, minha irmã Sabia que eu te admiro? É porque você casou virgem, né? Eu casei, casei E ela fala que era do grupo das feinhas, sabe, cara? Não tinha essa coisa muito de namoro Sempre foi dedicada, sabe? Aos estudos E eu me identifico muito com a minha irmã, né? Meu pai... Ah, e ela é cristã também A minha irmã é cristã Junto comigo Meu pai, por causa dessa doença, né? Eu só tenho uma coisa para falar, né? A moça que trabalha aqui em casa também é cristã E ela começou a pregar o evangelho para o meu pai E o meu pai começou a chorar, sabe? Diz que aceita Jesus, sabe? Mesmo com os empecilhos, né? Os bloqueios mentais, sei lá, da doença, sabe? Então, eu não sei Agora, a minha mãe, cara Ela tem uma aversão muito grande a Deus A Deus da Bíblia, né? Porque ela acha Deus injusto E ela se acha uma pessoa justa Então, ela acha que Deus é mau e ela é boa Mas a verdade é o contrário, cara Nós somos maus e Deus é bom Ela tem muita aversão ao ser cristão Mas ela não me impede, não Não me enche o saco, né? Quando eu leio a Bíblia e essas coisas Não atrapalha É, não atrapalha Eu diria que respeita, né? Pelo menos Só que ela acha muito injusto, sabe? Alguém ser bonito Alguém ser feio Alguém ser rico Alguém ser pobre Eu falo, mas tu é socialista Toda vez, todo mundo sabe Mas é Ela segue o que, então? Cara Ela gosta muito da cultura arábica, né? Ela tem um alcorão aqui em casa Mas ela não chega a ser Arábica Cultura árabe Ela não chega a ser islã, não Sabe, cara? Ela segue o TikTok, cara Infelizmente Eu oro pela minha mãe, sabe, cara? Tá nesse mundo, né? É boomer, né, cara? Já tem 63 anos Parece que tem 50 Vai pra clínica de estética todo dia Sabe? Fica tirando foto dela todo dia Sabe, cara? TikTok todo dia Cara Instagram todo dia Meu Deus Eu tenho um pavor de rede social Eu tenho um pavor, cara Meu Deus do céu Você não participa? Eu tenho uma conta no Instagram, sabe, cara? Mas Eu lembro que eu usava o Instagram E eu passava 30 minutos do meu dia naquilo, cara Eu falei Não, não, não Aí eu desinstalei, cara Me desapeguei, sabe? Aí às vezes eu baixo Pra ver os anúncios, né? Os avisos Os horários, né? Da academia que eu vou E pra ver algum sargento, né, cara? A página de algum sargento A página de algum pastor, sabe, cara? Mas é bem raro mesmo, sabe? Quando eu acesso aquilo, cara E eu tenho o YouTube também, né, cara? Não o canal no YouTube Mas a conta no YouTube E o WhatsApp, cara Eu quero desapegar cada vez mais, cara E eu olho o celular, cara Dá uma dor de cabeça Meu Deus do céu, cara Você não tem ideia, cara Você Agora As últimas perguntas Qual O que você acha aí Que o ouvinte deve fazer da vida dele Pra se manter Né? Se manter focado Os seus conselhos aí Pro cara Pro cara Pro cara Pro cara Não cair Pro cara Não errar o caminho Pro cara Não Não Escapar Fazer aqueles escapismos mentais Quais seus conselhos Pro ouvinte, por favor? Cara Eu sempre falo, né, cara Faça o que quiser da tua vida O que quiser mesmo Mas tu vai Colher o que vai plantar, cara Você pode não acreditar em Deus, cara Mas do dia que tu morrer E ver o julgamento, cara Sabe? Tu vai ver a verdade, sabe, cara? A verdade Toda a verdade será revelada Na morte, cara Aí eu falo pro ouvinte, né Que quer buscar Deus, cara Se mantenha firme, né Nos padrões éticos, né No padrão moral da Bíblia, cara Tudo lá é verdade Pode ter certeza, cara Peça a Deus Ore pra Deus Que a sua natureza seja mudada A sua natureza corrompida, né Pelo pecado Não todo mundo religioso E nem legalista, cara Mas é a verdade É a nossa natureza, cara Ore a Deus Que a graça de Deus Aja no seu coração Sabe, cara Isso aí vai ver, né Que nos mínimos detalhes Deus vai mudando, sabe Deus vai transformando Então meu melhor conselho, cara É faça tudo pra Deus Então você vai fazer tudo de bom, né Com bondade É isso aí, cara Quando você faz tudo pra Deus Você trabalha com maestria Você dá seu melhor Você tem uma vida reta E justa, sabe E você vai ver Quando morrer Vai valer a pena, cara Nem que eu pareça um traficante Um terrorista Com arma na tua cabeça Que ainda não tem aqui, né Mas tudo bem Então busca a Deus, ouvinte É isso aí Você tem medo Você tem medo do futuro? Cara, nessa pandemia Fiquei meio ansioso, sabe, cara Por causa do futuro O que vai acontecer, né, cara Mas Deus foi agindo em mim Tá ligado, cara? É bola pra frente É se defender, tá ligado É guerra, tá ligado Quando você é cristão Você vive uma guerra, né Espiritual, cara Você não A guerra não é física, né, cara De arma, essas coisas Assim, espiritual, né, cara Mas não quer Não significa Que você não pode se defender, né, cara Então Tem aquela música, né Garangans Do Linerd Skinner É isso aí, cara Ter terra Ter arma Se defender, cara Sabe Continuar no caminho de Deus Deus endireitando As minhas veredas, cara E é isso aí Bom, Luiz Eu acredito que foi tudo Ficou faltando alguma coisa, meu irmão? Eu acredito que não, cara Esse é o meu relato aí, sabe Casto Bonitão, cara 23 anos Focado em mim, sabe, cara Desenvolvendo Comecei até o Taekwondo, cara Sabe É bom, velho Tá gostando? Bom demais, cara Já senti a minha melhoria Na flexibilidade A felicidade ser grande, né, cara Eu consigo chutar até alto Não abrir totalmente a perna, né, cara Mas consigo pular essas coisas A minha mobilidade é muito boa, cara É isso aí, cara Eu gosto demais É de evoluir, né Evolução, cara Isso aqui é tudo passageiro, cara Você tendo a noção Que tudo é passageiro Ou Ou tu vira um vagabundo, né Mas Deus não quer Que você seja preguiçoso Ou tu o quê, cara Sabendo que tudo é passageiro É, você se apega menos às coisas, né É Você se apega menos às coisas É, essa é a minha realidade, né, cara Desapegado Minimalista Mas nada de socialista, comunista Loucão, sabe, cara Sabe, assim É Não Não apegado Essa é a verdade Às coisas materiais, cara Mas toma um suplemento Tome as paradas Não sou de gastar Sou econômico, sabe, cara Não vejo sentido, né Em acúmulo material Sabe Prefiro as experiências Na vida, cara Sabe ler a palavra, cara Tá em comunhão com Deus, sabe, cara E é isso aí, ouvinte Bola pra frente, hein Isso aí Bom É isso aí, Luiz É isso aí, ouvintes E falou Oh Oh Tchau. Eu não pago fiado, eu não como quiabo, eu não sou baixo astral, eu não sou complicado, eu sou desafinado e canto por prazer. Sou poema cantado, os que cantam você, eu sou desinformado, sou complexado, sou bacharelado, em baixar, CD, sou do avesso ao contrário, dos versos quebrados, dos sambas notados, que cantam você. Sou dos sambas notados, que cantam você. Mas só pago do amor de máscara em pleno carnaval, e aproveito isso pra fazer manutenção na harmonia universal. Infelizmente sinto que a gente nunca vai passar de um simulacro de paixão, eu sei que estando certo ou errado, eu termino com cerveja e violão. Não sei você Não sei você Não sei você Eu passo, 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 de janeiro amado, eu passo, desfaço, desfaço, é você, ô manjo, de macacho, anjo, que fazer? Eu caço, amasso, traço, passo, de janeiro amasso, eu faço e me desfaço, tu desfaço, que é você, ô manjo, de macacho, anjo, que fazer? Não sei você Não sei você Mas só pago do amor de máscara em pleno carnaval, e aproveito isso pra fazer manutenção na harmonia universal.